Volta aí, feliz 2022 pra todos vocês, na nossa primeira live do ano, pra gente bater aquele papo esperto. Espero que chegue bastante gente, porque quanto mais perguntas, mais a gente consegue enriquecer o nosso bate-papo. E temos algumas fragrâncias muito preciosas aqui pra gente conhecer hoje, tá? Deixa eu só configurar aqui pra ver as mensagens de todo mundo, o chat ao vivo. E já dá um oi pra galera que tá chegando. O Zé Beretta tá na área. Boa noite, Zé Beretta. Marcelo FC, boa noite querido, eu não sei, já desejei um feliz ano novo, acho que não, mas muito obrigado, tá? Feliz ano novo pra você também. Votos de saúde e felicidade, continuo nos agradecendo com resenhas perfumísticas e por me quebrar. Não, ó, prudência, prudência financeira, hein? Acho que eu vou ter que abrir um canal de educação financeira aí, vocês estão gastando tudo com perfume, tá certo isso não. José Walter, boa noite. Tá falando o seguinte, mandando sempre ótimos conteúdos, vamos ver o que temos pra hoje. Quando dá sempre que eu tô assistindo. Pô, que bom, fico feliz que você gosta. Meu pai também tá na área, beijo pai, boa noite pra você. Fernandão também, que já é brother, também tá na área, feliz 2022. Fernando, Biel também tá na área, Milton tá na área, boa noite. Boa noite, gente. Bom, hoje nós vamos falar do quê? Fazer aquele fragrance haul, mas primeiro eu quero mostrar um negócio pra vocês que eu comprei, achei muito legal. Eu não sei se eu devia ter guardado na geladeira, espero que ele continue funcionando. Não sei se vocês já viram isso aqui, ó. Comprei no AliExpress. Isso aqui serve pra fazer o quê? Ó. Ah, moleque! Ele é um aerador eletrônico de vinho. Ele aera mecanicamente e magneticamente. E pode parecer frescura, mas bem a verdade, peraí, mas bem a verdade é o vinho fica mais gostoso quando você passa por ele, viu? Um brinde aí a vocês todos, um brinde a 2022. Quero compartilhar, inclusive, com vocês um objetivo pra esse ano de 2022. Vamos completar três anos de canal no mês de maio. E eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir alcançar as cinco milhões de visualizações. A gente hoje tem quatro milhões, quase quatro e duzentos. Então a gente tem aí esses cinco meses pra bater essas oitocentas mil visualizações. Se a gente conseguir alcançar esse marco das cinco mil visualizações, vou fazer uma promoção aí, provavelmente com o Natura. Posso tentar alguma coisa com os parceiros também. Mas se a gente bater essa meta, vou fazer aquela promoção. Show de bola aí pra galera. Então, se você já estiver inscrito no canal, me ajuda aí, compartilha um vídeo que você gosta com alguém. Vamos ajudar aí o canal a crescer pra gente conseguir esse número de visualizações, esse marco de visualizações até 13 de maio, tá? Enfim, vamos ver. A galera já tá me zoando aqui por conta desse aerador de vinho coxinha. Não tem problema, pode zoar, pode zoar. Nós tamo aqui pra ser zoado. Quem tá na chuva é pra se molhar. E não me arrependo, irmão. É o banco, ó. Valeu cada centavo. Adorei esse negócio aqui. Muito bom. Bom demais. Ó, inclusive já zerei a garrafa. E não usa nem pilha, tá? Ele é recarregável. Sensacional. Recomendo a todos. Aí, o Fernandão também tá tomando um Alba Negra. É uma casa de perfume muito boa, né? Conhecida. O que eu tô tomando aqui veio é um El Toque. É o Toque Reserva Especial Merlot 2020 do Chile. Mas vamos deixar de enrolação. Acho que já deu pra galera chegar, né? Já tem aí umas 30 pessoas aí acompanhando. 15 likes. Eu quero os mesmos 30. Bota, gente. Deixa o like aí pra gente divulgar. Pra gente chegar mais gente. E vamos lá. Vamos falar de coisas bem diferentes hoje. Perfumes que você não encontra com muita facilidade no mercado. Pra ser bem honesto, todos os perfumes aqui eu comprei no grupo da Perfumar, tá? Eu até botei o link do grupo pra quem quiser comprar perfumes lá no vídeo da live que eu fiz ontem. Vamos ver se eu faço uma parceria com os caras, né? Pra divulgar aí o trabalho deles. Que eles de vez em quando trazem um perfume bem legal. Se eles me mandam alguma coisa, né? Vamos ver. Enfim, o que nós temos aqui? Porluir. Acho que alguém já me falou desse perfume aqui, tá? Falou muito bem. De Porluir de Ted Lápidos. Temos Altamir de Ted Lápidos. Temos Lápidos Sport, tá? Sempre que aparece alguma coisa de Ted Lápidos, eu compro o que eu quero fazer no especial dessa casa. Tem um tesourinho aqui que eu conheci, que é o Aluromex Sport Chanel Cologne. Conheci ele na Masterclass, me apaixonei. Também gosto muito do Extreme que eu tenho. Um perfume que as pessoas falam muito bem, bem famosinho, foi descontinuado. Então, garante, o meu que é o Diesel Full For Life. Eu já experimentei um contratipo muito ruim desse perfume. Foi de uma empresa que queria parceria e tal, mas, cara, eu achei esse contratipo tão sintético, tão ruim, que eu falei, ó, desculpa, mas eu não vou conseguir ajudar você a vender seu produto. Então, eu acabei dispensando a parceria. E tem aqui também um perfume que eu queria há muito tempo. Insurrection to Wild, que é contratipo do Puravani, que é um dos melhores perfumes do universo. Maravilhoso, incrível. Eu tenho até guardado aqui, eu acho que o frasquinho do Decante que eu tinha, eu conheci ele através de Decante. É um perfume bom demais, mas você não acha mais, né? E foi reformulado também, se você achar pra pagar uma fortuna. Enfim, consegui esse. Vamos experimentar todos esses, vamos falando qual que vocês querem conhecer primeiro, qual que vocês conhecem. Por favor, escreva aí também que perfume você está usando nessa noite perfumada. Conta aí, conta aí pra mim o que você está usando. Enfim. Galera, tá tudo subindo vídeo de piores perfumes do ano depois que você postou. O que será que houve? Ah, cara, mas eu... Sei lá, não acho que tenha sido influenciamento, não. Todo mundo normalmente posta, né? Mas o vídeo de piores perfumes do ano bombou. Às vezes as pessoas viram que bomba e resolveram fazer. Não sei. Mas enfim, não é... Não reinventei a roda pra fazer vídeo de piores perfumes do ano. Até porque eu fiz isso ano passado, né? João Vitor Machado. Sabe algo do Select Ocean da Vatim? João, olha só. Eu fui na loja da Vatim, experimentei. E é um perfume, pelo menos na fita ali, aquela coisa de primeira impressão que eu faço aqui. Achei ele bem legal, tá? Achei um perfume bem interessante. Gostaria muito. Avatim. Avatim. Manda pra nós aí. Vamos fazer uma parceria pra eu falar do perfume de vocês. Até parece que a Avatim tá me ouvindo. Mas enfim, gostaria. Gostaria de falar dele aqui no canal, sim. Me parece ser um perfume bem interessante. O André mandou cincão pra nós. Pô, André, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Passando pra eu deixar um alô perfumado. Muito obrigado. Siga o exemplo do André. Siga o exemplo do André. Super chat, são sempre muito bem-vindos. Matheus tá perguntando se chegou a tarde. Chegou não. Chegou não. Nem começamos ainda, tá? Alex Menezes tá falando. O Boss Boro Intense foi descontinuado. Cara, eu ouvi isso na live, num vídeo aí que o Júnior fez, tá? Ele falou que o vídeo parece que tá pra ser descontinuado. Não tem essa informação, tá? E ele tá perguntando. Tô querendo um perfume pra usar no calorão do Rio de Janeiro. Tem algum pra indicar numa pele que fixa o Allure... Pera aí. Tem algum pra indicar numa pele que o Allure Extreme não fixa? Cara, aí a questão não é só fixação. Eu posso te falar, adiantar aqui, dar um spoiler da resenha que eu vou soltar. O Mario, pra todos os efeitos eu vou passar a chamar de Mario do Sapient Hynish. É um cítrico que fixa com cheiro de cítrico do começo ao fim. Mas ele é bem rente à pele. Então, assim, o que você quer? Fixação? Projeção? Eu gosto mais de pensar em quanto é satisfatório pra quem usa a sensação de perfumação. Esse Mario fixa muito, mas a sensação de perfumação já é mais rente à pele. Mas é cítrico do começo ao fim. Como eles conseguiram? Porque normalmente é cítrico no começo, aí vai descendo com a base mais amará... Eita! Ambarada, amadeirada. No caso do Mario, não. Ele é cítrico do começo ao fim. Mas ele fica muito rente à pele ao longo da sua evolução, tá? Opa! A Fernandão mandou vintão pra nós. Pô, Fernandão, muito obrigado, meu camarada. Muito obrigado mesmo. Diz aí, escolhe aí um perfume pra gente começar. O que você falar aí, a gente começa. Na verdade, eu já vou ter que abrir algum aqui assim que terminar os comentários. Mas comenta aí qual que você quer que a gente inaugure aí, que você que manda. Aí, o Zé Beretta tá usando o Bomber da Valentino Viegas. Perfumaço, perfumaço. Gosto muito, tá? Aí, o Teixeira tá pedindo pra começar pelo Alurum Sport Cologne. Não esqueça de não rasgar o celofone inteiro de uma caixa de chanel. Ah, cara, eu já desapeguei desse lance do celofone, tá? Tá balançando bastante a tela, né? É que eu tô usando um bracinho diferente do que eu tava usando antes. Então, vai balançar um pouquinho. Espero que ninguém tenha... Aí, por conta desse balanço. O Marcelo tá dizendo que tá usando o Club Six. Boa escolha. Pra comer uma pizza em casa mesmo com a mulher. Boa escolha. O Club Six sempre é uma boa escolha. Marcelo F.C. Alisson, você já fez algum vídeo sobre as fragrâncias da Mahogany? Estou usando o África, que é extremamente amadeirado. Cara, eu quero muito algumas vezes. Eu não tenho. Eu não falei na loja da Mahogany. Eu até tentei uma vez sondar uma empresa pra fazer uma parceria, mas os caras nunca me responderam. Como vocês já sabem, eu não vou ficar falando de graça de empresa nenhuma aqui, né? Meu trabalho tem um valor, ele tem que ser remunerado. Se a Mahogany pelo menos tivesse tido a consideração, né? Com, sei lá, acho que o meu trabalho é relevante. De me mandar pra fazer a divulgação dos profundos deles, eu teria falado. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Tô pra fazer uma live com o Ilú dessa linha especial aí, tá? A gente vai fazer aquela collab que vocês adoram. Ela vai me mandar decantes dessa linha reserve da Mahogany pra gente bater um papo sobre ela. Então, assim, vou fazer, mas muito mais, porque eu gosto muito de fazer essas lives colaborando. Eu já fiz com os colegas do Perfumando A2. A gente até combinou de fazer ano passado, não deu tempo, mas a gente vai fazer em algum momento. Gosto muito de fazer com a Milu, que é a Milu, é uma pessoa super agradável de conversar sobre perfume. Então, vamos fazer uma live muito em breve falando de Mahogany, dessa linha especial aí. Aí, Futuro tá dizendo que tá usando Febo Limão Siciliano. Cara, esse eu não lembro, Febo Limão Siciliano. Acho que é da linha Biblioteca Ofrativa, né? Desse eu não conheço. Matheus tá dizendo que tá de Oscar de la Renta por Louis. Fernandão tá dizendo, pode ser a indicação do colega pro primeiro perfume da live. Você falou, então tá falado. Vamos falar de Allure Home Export. Colône. Eu quero fazer uma live só pra falar de colône, bicho. Eu já tenho uma quantidade razoável de colônes aqui. E, assim, duas coisas que eu amo na perfumaria. Fougé e colône. Putz, é bom demais. Eu sou suspeito pra falar de colône. Porque colône pra mim, eu ainda não conhecia, mas eu falei, não, essa pra mim não dá. Essa eu não gostei. Enfim, Allure Home Export, colône. Pouco se fala. Se fala muito do Wallstream, se fala muito do Edition Blanche. Mas não se fala do colône. Não se fala do colône. Meu Deus do céu. É um cítrico muito gostoso. Tem aquela pegadinha de colône mesmo. É muito bom. É um perfume fresco, fresco, fresco. Eu acho que ele vai agradar mais ou menos assim. Quem gosta de Versace Polôme vai gostar disso aqui. Ele tem alguma coisa meio atalcada também. Não é atalcada? Eu não sei. Eu não sei. Mas ele traz aquele DNA do Allure Home Export. Não do Allure, porque o Allure eu não conheço. Mas do Allure Home Export. E é muito agradável. Muito agradável. Nem sei se ele fixa, se ele não fixa. Mas assim, só pelo... Só por ele trazer esse negócio de colône, ele já é bom demais. Vamos ver aqui. Vamos recorrer ao fragrante, que é como de costume. Allure Home Sport Colône. Sabe um colône que eu queria muito ter? O que falta é grana? É o Aventus Colône. Eu acho o Aventus Colône delicioso. Puta que marido, que perfume delicioso. Mas é muito caro. E é um perfume que não tem grandes performances. Ele vai chegar ali umas 5, 6 horas no máximo. Mas ele complica, né? Mas que ele é gostoso, ele é. Se grana não fosse problema, eu compraria um. Muito bom. Vamos lá. Esse aqui não foi barato não, tá? Eu comprei com o pessoal da Perfumar, mas não foi barato não. Eu acho que eu paguei uns 600 pau nele. Feito por Jacques Poge. Limão, bergamota, laranja, toranja, mandarina, aldeídos, néroli, resina de abeto, especiaria, resina de elemi, pimenta, almíscar branco, vetiver, cedro atlas e fava tonka. Cara, que delícia. Esse perfume é muito bom. Se eu pudesse, eu secava um frasco agora no verão dele. Tava um tema bom, né? Perfumes que eu gostaria de usar no verão se eu tivesse tempo. Tem que ser bem honesto. Não vou falar. Perfumes que eu vou usar no verão porque eu não vou mentir pra vocês. Não vou. Mas eu podia fazer uma seleção. O que vocês acham? Que perfumes vocês acham que eu deveria incluir nessa lista? De coisas que vocês lembram aí que eu falei. Me ajudem. Mas o Colônia é muito bom. É muito bom. Chanel, né? Mais um Allure. Não é justo falar Chanel, né? Porque eu não pago pau pro Blood Chanel, né? Vocês sabem. Tem ele aqui e não pago pau. Mas esse daqui... Se botasse um Allure Colônia e um Blood Chanel na minha frente, eu não pensava duas vezes em escolher. Ó, 52 pessoas já. Show de bola. 42 likes. Tá faltando 10. Aí, o Jackson tá dizendo que tá usando o Ferrari Vander que tu odeia. Realmente não é muito bom, mas não posso botar fora. Meu amigo, se você não gosta, cara, não fica. Você vai ficar maltratando o seu nariz. Usa um perfume que você não gosta. Desapega. Desapega. Melhor coisa é desapegar. Inclusive, vou até fazer um mexão aqui pro LX. Eu comecei a fazer uns desapegos aqui em casa. Cervejeira. Aliás, eu tô desapegando até de patins, patinete. Botei um monte de coisa vendo no LX. Patins elétrico. Que eu troquei e comprei um grande. Eu tinha comprado, me amarrei. Eu quero até fazer um vídeo do assunto patinete. Enfim. E o LX é uma maravilha. Você posta um negócio e meia hora depois as pessoas já aparecem comprando, oferecendo. Desapeguei de um monte de coisa. Desapega de perfume também, cara. Desapega. A gente não precisa... A vida é muito curta. Aí que você morre amanhã e você passou a vida inteira usando o Pure Lavander e guardou o perfume aí que você ama. Não faz isso não. Desapega. Desapega. Mesmo que seja parado. Fica nesse negócio de comemorar porque você secou o frasco do perfume que você não gosta não, que não vale a pena. O bom é a gente secar os frascos do perfume que a gente gosta de usar. E que a gente pagou caro. Não entra nessa pira de comprar o contratipo pra guardar o original não. Quem guarda com fome o rato come e o oxigênio oxida. Você comprou um perfume caro de dois mil reais, usa essa porra. Não fica guardando usando o contratipo não. Isso é coisa de fudido. Usa. Você pagou caro, usa. Aí, o Fernandão tá usando 4711. Saudades de minha mãe. Cara, 4711 é maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Eu tenho aqui, só que o meu veio sem borrifador. Eu nem sei se vende borrifador pra ele. Mas ele é mais aquela coisa de passar assim e tal. Acho que eu usei umas duas vezes. Não tenho o que dizer, né? É uma colônia e colônia é bom. Apesar de ser mais fraquinho. Fava Alexandre da Silva. Hoje à noite é menta e alecrim da Granado. Ao menos os próximos 40 minutos da noite. É o menta e alecrim, aquele perfume que tem um efeito terapêutico. Ele dá uma energizada. Na verdade, o alecrim, ele tem essa propriedade de estimulação cognitiva, sabia? Na aromaterapia. Então, assim, se acordou, você quer dar uma ativada, tomou banho, dá uma passadinha pra você já ficar mais ligadão. João Vitor mandou dois contos pra nós. Muito obrigado, João. Queria um que dá a sensação de perfumado. Pô, cara, mas aí você tá pedindo, você tá dando muito pouco esperança. Você queria uma recomendação de um perfume pro verão que dá a sensação de você estar perfumado. Todo perfume dá a sensação de estar perfumado. Questão de você que tá perfumado por muito tempo, você que tá intensamente perfumado, pouco perfumado. Se você quer nacional, se você quer importado, se você quer cítrico, se você quer uma coisa mais aromática. Se você quer uma coisa mais, tipo, mais um colônia, mais um fougé. Ajuda nós aí, que a gente tenta te ajudar aqui. Até porque você mandou superchat aí e a gente tenta ajudar mesmo. Superchat são sempre bem-vindos e solicitos. João Luiz, boa noite, Alisson. O perfume da noite é o Midnight Wood. Cara, esse eu não conheço. Midnight Wood é de que casa? Não conheço. Desculpa aí minha ignorância. Flávio Augusto, onde você comprou o seu Chanel? Comprei na Perfumar, tá? Eles importam algumas coisas aí e botam no grupo lá. Tem um grupo no WhatsApp. Aí, normalmente poucas unidades, tá? Não é uma coisa que você vai encontrar sempre. Lá é a compra de oportunidade. Zé Beretta dizendo que nem sabia que existia o Colônia. Então, eu também descobri que existia o Aluro Colônia e foi na Masterclass. Eu também não sabia. Nem sabia. E a Chanel vende ele oficialmente aqui. Deve estar uns 800, 900 reais. Aí já força, né? Eu paguei 600. Não é um perfume que eu recomendaria 600 reais, não, tá? Eu paguei porque eu sou apaixonado por Colônia. É por isso. Cleber Eduardo Dalla Riva. Fala um pouco do Aventus Colônia. Cara, eu não posso falar muita coisa do Aventus Colônia. Porque eu conheci ele nem de burrifando na pé. Na verdade, era uma amostra. Eu tenho uma amostra dele aqui. Cara, ele é muito delicioso. Ele tem uma groselha negra bem suave. Ele é um frutado... Ele é muito bom. Mas, assim, eu usei pouco. Não posso falar com propriedade. O que eu falei dele... Você vai encontrar alguma coisa que eu falei dele. Que eu também já não lembro mais tanto assim. É no especial da Aventus. Eu fiz três especiais da Casa Creed. E o Aventus Colônia está em um deles. Inclusive, se eu tivesse que escolher entre os dois. Eu compraria o Aventus Colônia em vez do Aventus. Mesmo ele não tendo uma performance tão boa quanto o Aventus. Eu acho ele mais gostoso. Alex Menezes. Estou muito afim de adquirir o Invictus Victor esse ano. Tomara que eu consiga. Tomara. Fico na torcida. Para que todos consigamos aquilo que a gente quer. Gente, eu vou precisar dar uma ligadinha aqui no ventilador que está foda. Você considera um bom perfume? Alex, o Invictus Victor esteve entre os três melhores perfumes que eu conheci no ano de 2021. Perfumes importados, tá? Eu coloquei na lista três perfumes importados e o Invictus Victor foi um deles. Então eu acho que vale sim. Agora, tudo depende do preço, da oportunidade que você vai ter de comprar. Né? Mas assim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Vale sim. Ahn, José Walter Alves Silva perguntando aí, ó. Ó o Merchan. Ó o Jabazão que eu nem queria. Não, Jabá não. Merchan que eu nem estava preterizando fazer. É, sim. Isso aqui. Esse BV15 Connect é do meu Espaço Avon. Se alguém quiser comprar perfume da Avon, tem o Espaço Avon. Eu não coloquei na descrição desse vídeo porque eu não coloquei nada na descrição desse vídeo ainda. Mas outros vídeos aí do canal você vai encontrar nosso Espaço Avon. Normalmente esse cupom está ativo aí para a primeira compra. Dá 15% off. Se você não comprou, compra lá com nós. Tem perfume da Avon na lista dos melhores 2021? Tem. Tem o Black Essential. Se você gosta de tabaco, é um perfume baratinho que acho que você vai gostar, apesar de ser sintético. Tá? Enfim, BV15 Connect é o nosso Espaço Avon. Ahn, Jordan Henrique. Lista de perfumes fora do radar para o verão cair é bem... Caramba, eu tenho um pouco de dificuldade de conceituar esse lance do perfume fora do radar. Vocês podem ver que eu nunca fiz um vídeo com esse tema. A forma que eu estou... Pode ser que vai chegar algum momento que eu vou abordar esse tema, mas hoje eu não... Sei lá, tem tanta coisa que está fora do... Não sei. Eu não consigo pensar essa ideia de perfumes fora do radar, saca? Não é uma coisa que talvez eu faça no futuro, mas hoje... Confesso que para mim é um pouco difícil de ver o... Ah, o que é um perfume fora do radar? Não sei. Fora do meu radar? O meu radar está trabalhando o tempo todo, querendo conhecer coisa nova. Então, não sei. Acho que não seria honesto eu fazer um vídeo com esse tema. Eu fazer um vídeo com esse tema. Não estou criticando quem faz, tá? Por favor. Já tenho treta demais na minha vida. Cássio Ilês. Faz um vídeo sobre perfumes para o verão, afinal... É, tem que fazer, né? Já tem um aí para o verão que eu fiz da Valentino Viegas, tá? Que eu soltei agora em dezembro. Vou fazer... Vou ver se eu consigo fazer um agora em janeiro da... Da... Avelaneda. Agora, tem muitos vídeos de perfume para o verão aí, cara. Dos verões passados, tá? Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer um vídeo para o verão, mas eu vou tentar. Vou tentar pegar, assim, novidades. Coisas para... Perfumes para você prestar atenção nesse verão. Vou tentar fazer uma seleçãozinha dessa, tá? O Aile Ferlira está perguntando se Prada Lome para o verão vai bem. Vai ótimo. Vai a vida inteira, qualquer situação. Óbvio, não é um perfume para você usar no calor extremo. Mas eu acho que Prada Lome vai funcionar em qualquer situação. Se você quer um para o verão, talvez o Prada Lome Lô seja uma melhor indicação. Tá? Mas o Prada Lome, se você tem ele aí, mete bronca. Se você não for sair do sol, né? Escaldante. O Biel está dizendo que foi tentar comprar o Ultra Mali, onde moro, no Nordeste, mas infelizmente não deu. O 40 ml dele estava 350, facada demais. Mas eu não entendi. Você foi tentar comprar onde? O preço que estava caro? O freste que estava caro? Não entendi muito bem. Mas enfim. Ah, o Luan também está usando o Febo Limão Siciliano e Granado Mentelecrim. O Luan já é avançado. Já está fazendo o Leia. Lex Menezes está usando o Antitranspirante da Natura. Comprei por 20 conto. Estou devendo um vídeo aí de Antitranspirante da Natura. De ideal corporal da Natura tem tempo, né gente? Vai sair. Vai sair esse ano. Gente, se alguém lembrou aí dos perfumes que eu mostrei, digam aí o que vocês querem conhecer, tá? Estou com... Tem muita coisa para a gente conhecer aqui. Já temos 20 termos de live. Eu tenho que acelerar. Eu vou até pegar um outro levinho logo, que eu estou curioso para conhecer, que é o Lápidos Esporte. Vamos falar dele logo. Mas deixa eu ver se eu já adianto aqui. Aqui, o Matheus está dizendo o seguinte. Tem que usar mesmo. Eu pensei que ia guardar os meus para depois da pandemia. Aproveitar em casa mesmo. E também, se eu estou sendo radical. Perfume mais caro, você não aproveita. Mas tem que usar. Tem que usar aquilo que a gente gosta. Perfume é para a gente, em primeiro lugar. Ted Lápidos Esporte. Não faço ideia do que esperar disso aqui. Se alguém conhece, fala aí o que acha. Porque eu, francamente, não faço ideia do que eu vou encontrar aqui. Eu tenho o Ted Lápidos Gold, que a primeira vez que eu fiz live experimentando ele, eu amei. Aí eu fui voltar na live de perfumes gold. Tem isso. De perfumes gold. Uma live só de perfumes gold. Aí eu me decepcionei um pouco. Sei lá. Às vezes a memória traz. Você usa o perfume num dia, ele parece muito bom. No outro dia, a gente não gosta tanto. Inclusive, uma coisa que eu revi. Essa sequência de vídeos que eu estou fazendo. Perfumes que você deveria conhecer. Já explicar aí para vocês. Essa seção, perfumes que você deveria conhecer, é a minha seleção pessoal dos perfumes que eu amo e recomendo. O que eu falar nessa lista, provavelmente é o perfume que você pode dar um blind. Tá? Você pode até se arrepender. Mas é o tipo de perfume que, cara, eu amo. É daqueles perfumes ali que eu... É meu stash. Meu private stash. Minha coleçãozinha pessoal. Aquilo que é meu mesmo, que eu não desfaço. Só vou colocar perfumes desse tipo. E assim, eu estou falando isso por quê? Porque eu mudei de ideia sobre o Segment Privé. Eu não sei se o Segment Privé foi reformulado ou não. Mas eu tinha um decantezinho que eu tinha aqui. Era até da época da Guioniche. Para vocês terem noção. Quando a Guioniche vendia decante. Que era maravilhoso. E eu comprei há dois anos atrás aí o Segment Privé. E, cara, não é o mesmo cheiro. Eu ia fazer... Ia colocar ele nessa seção de vídeos. Os perfumes que vocês deveriam conhecer. Acabei tirando do que eu falei. Cara, não... Não acho. Não é um perfumão assim apaixonante. Eu acho que eu deveria conhecer mais. Pelo que eu tenho aqui, não tem. Então ele saiu da lista. Enfim. Então a gente muda de ideia. As coisas mudam. E aconteceu isso com o Teste Lápido Gold. Agora o Sport... Vamos ver. Não sei. Não sei o que esperar. Não entendo qual é a característica desse perfume aqui. Ele é fresco, sim. Como se espera do perfume Sport. Mas ele tem aquela coisa old school machão do Teste Lápido. Cara, eu não sei o que é aqui. Se é uma almisca. Deve ser uma almisca. Uma coisa meio azarro pro homem. É um perfumão clássico, sabe? Meio couros também. Ele lembra a coisa... Parece um couro civilizado. É o couro sem o cheiro de bunda suada. Eu diria. Acaba trazendo um toque assabonetado. Mas ele me lembrou um pouco o couro, tá? Cada vez mais. Mas sem aquela coisa animálica. Tá? Sem aquela coisa animálica. É agradável. Mas assim... É antigo. É um perfume antigo. Lápidos por homem. Mas eu gostei. Mas eu gostei. Achei diferente. Que interessante. É uma coisa que foge do comum. Lápidos por homem esporte. 2015. Antigo o cacete. Esse perfume é novo. Tem cara de antigo. Alecrim, manjericão, bergamota, gerânio, notas oceânicas, flor de laranjeira, noz moscada. Ah, aqui ó. Incenso e couro. É o que faz lembrar o couros. Essa nota de incenso e couro. Cedro e pátio de líquido. É isso mesmo. Tem nada de almisca. Falei bobagem. Deixa eu ver se alguém aqui nos comentários... Do Fragrante que eu tô falando em couros. Couros. Não. Ninguém falou, hein? Peraí. Ah, tem sim aqui, ó. Alguém tá falando. É um mix de couros com lápidos por homem. É. É. Tem a ver. Tem a ver. Eu diria que é um couros pro verão. Apesar de que existe uma outra versão do couros que eu tenho aqui. Eu tô devendo fazer uma live de couros faz tempo, né? É porque a linha couros não ganha novidade há muito tempo. Então, assim... Eu tenho algumas coisas aqui de couros, mas... Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Se você gosta de couros, você deveria conhecer isso aqui. Provavelmente você nunca mais vai querer experimentar outra coisa depois de você usar o lápidos por homem-spot. Ele tem incenso, tem couro, mas ele consegue ser mais leve. Tem alguma coisa assim, meio colando nele também, tá? Bem de longe. Bem de longe, assim. Falta... Não sei. Mas ele é leve, ele é leve. Ele é um perfume leve. Apesar de ter incenso e couro, é um perfume que eu vejo que dá pra usar. Perfume robusto. Enfim. Eu diria que esse é o grande rival do couros. Couros pra quem não gosta do couros e o couros pra quem gosta do couros. Enfim. Vai mais um plástico embora. Vamos ver o que vocês estão falando. Deixa eu tomar meu vinho antes que ele esquente. Aí, o Teixeira. O buboboro Intense. EDT e EDP foram descontinuados há muito tempo. Não consta no site desde... Cara, mas esse lanche não constar no site não necessariamente significa que foi descontinuado. Por via das dúvidas, eu vou ficar de olho e ver se é um buboboro Intense. É um perfume que eu nunca parei pra pegar, mas talvez seja bom garantir um frasco dele logo, né? Dizem que é muito bom. Fernandão mandou mais cincão pra nós. Tá falando o seguinte. Vende com borrifador, mas é de 90ml. Não, o que eu tenho é de 90ml. O que eu tenho... Aí ele falou que ele compra o de 400 e usa o funil pra fazer refil. Cara, o que eu tenho é de 90ml. Será que tá fácil de eu pegar ele aqui? Deixa eu dar um bisu. Tá fácil. Ah não, ah não, ah não, ah não. O que eu comprei foi de 200ml. Foi isso. Eu comprei o de 200ml. Parece até uma garrafa de uísque. É um troço bom. Bom demais. Eu queria um borrifador pra isso aqui. Queria mesmo, queria mesmo. Eu ia usar mais. Eu não sou muito desse negócio de passar na mão. Mas enfim. Obrigado pelos mais cinco, Fernandão. Novak, não encontrei sua resenha do Bleu. Reformulado da Valentino Viegas. Ah, cara. Ele... Dá uma olhada. Procura aí na Valentino Viegas. Eu acho que precisamos de mais um Bleu. Não sei. Deixa eu ver aqui. Fragrance Express. Bleu. Aqui ó. Tá fácil aqui ó. Por que dar atenção a mais um Bleu? É esse vídeo aqui. Tá? Ah, Marcelo Costa. Esse cara é tão honesto que sempre que eu vou comprar um perfume eu olho a resenha dele. Tá. Ó. Só explicar uma coisa. E eu tenho recebido relatos de gente pistola. Comigo ultimamente. Eu sou honesto sim. Você pode contar com minha integridade e minha honestidade sempre. Mas não quer dizer que a minha opinião é a verdade absoluta das coisas. Você pode experimentar um perfume e discordar 100%. Teve uma pessoa que comentou num vídeo aí que comprou o Egeo Hit. Que é aquele amarelinho feminino. E falou que não achou nada compartilhável. Sacou? Eu acho compartilhável. Mas o cara não achou. Então. Né? A gente não pode levar opinião nenhuma a... Assim. A ferra e a fogo. Ao pé da letra. Né? Ela tem que ajudar a orientar vocês e tal. Mas. É... Cuidado. Não é porque eu sou honesto que tudo que eu vou falar vai ser tira e queda. Felizmente. Ao longo desses dois anos e meio de trabalho. Eu tenho recebido muito mais feedback positivo do que negativo. Então eu acho que alguma coisa certa eu estou fazendo. Mas. Lembre-se. Que eu não sou dono da verdade. Ah. 90. O que acha do perfume Tabu Gold? Cara. Tabu Gold eu não conheço não. Mas eu tenho o Tabu aqui. Inclusive peguei ele já tem, sei lá. Uns seis meses. E eu quero fazer um vídeo falando de Tabu. Vou ver se eu faço esse vídeozinho curto de um minuto. Eu acho que ele é um perfume muito injustiçado, tá? As pessoas falam mal dele porque ele é um perfume baratinho de 10 conto. Mas cara. O Tabu não é um perfume ruim. Não é um perfume compartilhável. É um perfume de mulher. Tá? Mas isso aqui não é fedorento. Não é um perfume fedorento. É a falta de respeito dizer que isso aqui é um perfume fedorento. Tá? Ele é gostoso. Não acho justo. A chacota que fazem com o Tabu. Tem que respeitar. Tem que respeitar porque tem anos de história aí. Luiz Alexandre Alisson. Por que a Natura não lança o boro splash Alecrim Sálvia? Que o sabon... Que o sabon... Deixa eu entender. A Natura tem o sabonete de Alecrim Sálvia. Você quer que ela lança um splash? Cara, eu conheço pouco desses outros produtos da Natura. Esse ano eu quero me aprofundar. Mas trazer mais a coisa dos splashes, dos deocorporais. Mas eu confesso que eu conheço pouco. Eu tenho me aprofundado muito na perfumaria e não tenho tido tempo de aprofundar nos outros. Mas eu vou tentar trazer isso aí. Por enquanto eu não tenho essa resposta pra você. Tá? Aí o João Luiz falou o seguinte. O Midnight Old é da casa Ard Alzafran. Ih, aí é perfume. Contra-tipo do Interlude Man de Amuage. Eita! No verão você tá usando perfume desse, bicho? Pela madrugada, hein? Coragem. Coragem. Erickson Cesar. Perfume da noite é o do Rio Icon. Excelente perfume. Comprei através das suas exigências. Pô, cara. Se tem uma parada aqui, eu vou ficar muito feliz de ouvir de vocês. Perfumes dessa série de vídeos que eu tô falando. Perfumes que você deveria conhecer. Se vocês gostaram. Porque são perfumes que eu realmente gosto mesmo. Você pode ter certeza que nessa série, eu nunca vou fazer jabá nessa série. Essa é a série mais, mais assim, de coração que eu faço. Eu só vou colocar as coisas que eu realmente amo. Então assim, saber que você comprou um perfume desse, por conta, não desse vídeo especificamente, porque esse vídeo já tem pouco tempo, mas por conta das minhas desenhas, eu fico muito feliz. Porque eu fico muito feliz de compartilhar um negócio que nem o Dan Hill Icon. Que é um dos meus perfumes favoritos. Eu amo demais. Que bom que você gostou. Júnior Gomes. Fala, Alisson. Tô em dúvida entre o Armani Cogia Absolu e o Absolu Gold. Qual a diferença? A diferença do valor compensa? O Absolu Gold é bem mais caro. Cara, então o Absolu Gold está bem mais caro porque ele foi uma edição limitada. Tá? Então o que você encontra aí já são as rebarbas de estoque. Enquanto o Absolu ainda tem linha. Confesso que eu não conheço o Absolu. Só conheço o Absolu Gold. Eu tenho um aqui. Não sei se vale pagar mais caro. Talvez seja melhor você pegar o Absolu mesmo, tá? Mas eu não conheço. Então, mas assim, se for muito mais caro, não vale. A não ser que você seja colecionador. Flávio Alexandre, o que diz sobre performance das fragrâncias masculinas da Ui? Acompanhei sua collab com eles com o Perfumando A2. Comprei kit de amostras, mas o desempenho não me empolgou. O cheiro sim. Cara, muito tempo que eu testei. Muito mesmo. Assim, eu até falei na resenha dele que ele é um perfume que, assim, tá pau a pau com o Blanc de Chanel, com o Savage, é um aromático de alta qualidade. Tem um gengibre super natural. Gostei demais. Os outros, eu já falei aqui no canal algumas vezes que eu não sou muito partidário do bonde do musgo de carvalho com abacaxi. Mas o... Acho que ele tá até aqui lacrado, que eu peguei aqui no último promoção que teve. Cadê... Hotel de Ville. Hotel de Ville tá aqui, tá? Eu peguei esse perfume, peguei numa amostra, usei, gostei. Tipo, de todos os perfumes aí dessa... Dessa galera que segue Cris de Avento, se teve um perfume que eu gostei muito foi esse daqui. Hotel de Ville. Mas esse negócio não era verde? Ah, é verde. É um verdinho assim. Enfim, não vai aparecer verde aí, mas é verde. Esse foi um que eu gostei. Ele é do bonde do musgo de carvalho com abacaxi, mas não tem abacaxi, ele tem cítricos, tá? E, assim, gostei muito, muito desse perfume. De todos. Tudo bem que eu tenho, eu tô com aquele Armaf Clube de Nuit, pra experimentar aqui, aquela edição limitada que eu comprei e tal, mas não... Mas eu gostei demais disso aqui. Esse aqui pra mim funcionou, mais do que La Venture, mais do que Clube de Nuit, mais do que qualquer outra coisa. Eu realmente gostei. Porque eu ainda não sei, ainda não parei pra testar, pra usar, mas, assim, usar o José e testar também. Mas eu não parei pra analisar ele. Mas eu gostei, cara. Esse aqui pra mim funciona mais do que qualquer outra coisa dentro dessa vibe. Não sei porquê, mas gostei bastante. Acho que se eu tivesse que recomendar um perfume dessa vibe, de musgo de abacaxi, seria esse daqui. Ele é bem... Nossa, eu gostei demais desse perfume. Gostei mesmo, tá? Mas você perguntou da Wii, não sei se foi desse. Eu tô falando de Wii aqui. Ah, sim. Então, é... E eu avaliei essa última versão que saiu aí, né? Esse... Eu nem lembro o nome. É Bleu? É um Bleu alguma coisa? Azul alguma coisa? Fiz resenha, falei mal. Não vale a pena, não gostei, não recomendo. Eles lançaram já uma edição limitada. Que porra... Esquece... Esquece essa porra. Essa edição limitada que eles lançaram aí. Rivière Bleu. Rivière Bleu. Esquece. Mexe com isso não. Rivière Bleu eu não mexe com isso não. Agora, o L'Experience 116. Se você gosta de aromático, eu recomendo. E esse aqui do... Do... Do músico abacaxi. Eu recomendo também que é bom. Tá? Esses dois é o que eu posso falar. Esses três, né? Que eu posso falar por enquanto. Tem o outro aí que eu ainda vou experimentar com mais calma. Tá ali também. Perfume que eu mais queria conhecer é o Bleu de Chanel. Flávio, tem um monte de contratipo aí bom do Bleu de Chanel, tá? Se você quer uma coisa mais esfumaçada, o da Valentino Viegas funciona. Se você quiser uma coisa mais próxima, o Danuan Cielo é bom. Muito bom. Tá? Enfim. Sei lá. O Bleu de Chanel hoje em dia tá caro. Mas compra um decante na King of Decantes. Pô. Use o nosso cupom AEDES.COMTUFX. Você ainda vai ganhar um discutinho. Vai lá. Pega um decante. Se você quer conhecer. Eu acho que se você conhecer, talvez você não queira comprar. Tá? Ange Amoro tá dizendo que testou o Victorinox Swiss Army e achou o perfume da vida. Cara, Victorinox Swiss Army é um perfume bem na vibe do Davidoff Coulard. Do Quasa. E ele é muito bom. Barato e bom. E muito gostoso mesmo. Eu tenho dele aqui. Gosto muito. Tá? Marcelo Costa tá perguntando. Você já soube o Davidoff Parfum? Gente, Davidoff é o nome da casa. O perfume é o Cool Water Parfum, tá? Não, não sei. Não, não, não chegou até mim. Pretendo conseguir um decante pra falar dele. Mas eu tô com um outro negócio aqui. Bom que vocês falaram. Que eu também peguei lá com o pessoal da Perfumar. Que é o Davidoff e o Ron Wild. Esse aqui eu já cheguei a experimentar, tá? Teste e tal. Mas eu cheguei a experimentar porque eu tava muito curioso. Eu quero fazer um vídeo de Davidoff com esses três perfumes que eu tenho aqui. Eu tenho o Zino, tenho o Cool Water e agora eu tenho esse aqui. Vou testar de novo porque eu nem lembro o que que era. Mas o frasquinho é até parecido, ó. Ó, ela vai vir de Davidoff. Ron Wild. Corrida selvagem. Tem um cítrico bem diferente. É aromático, obviamente. Agradável. Eu diria que ele tem algum daqueles cítricos exóticos. Talvez Yuzu. Talvez alguma mandarina do Shablau. Mas é gostoso. Falar disso aqui, ó. Davidoff. Vamos ver. Davidoff e o Ron Wild. Vamos ver. Davidoff. Ron Wild masculino. Porque tem um feminino também. Fragrante. Cara, bem interessante. É um cítrico bem interessante. E é relativamente novo. Foi lançado em 2019. Principais acordes. Especialmente. Não. Talvez no dry down. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos celular. Trava não. Ô caramba. Travou aqui. Não sei por que, mas a tela do meu Xiaomi de vez em quando trava. Mas agora foi. Gengibre, canela, lavanda, fava tonka e resina de abeto. Eu não faço ideia de como é resina de abeto. É uma nota que eu preciso estudar e conhecer melhor, tá? Mas esse gengibre dá pra sentir. A canela dá pra sentir. O resto aqui tem que ver com mais calma. Mas é um perfume agradável, tá? Gostei. Simplão. Perfume simplão. Como são os perfumes de Davidoff. Não são perfumes caros. É um perfume legal. Fresco. Razoável. Bom. É um perfume legal. Enfim. Mais um aí que eu nem tinha falado. Mas eu já tava aí separadinho pra falar pra vocês também. Deixei ele aqui no cantinho. Jean Moro. Olha só. Talvez você seja novo aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu tenho paciência zero com gente que floda. Flodar não é legal. Então pra qualquer outra pessoa que esteja chegando aí agora, não fique flodando repetindo as mensagens 50 vezes. Porque fazer, você repetir as mensagens 50 vezes, não vai fazer elas serem lidas. Ela foi lida na primeira, inclusive, tá? Então, por favor, não façam isso. Isso é desagradável. E quando eu perco a paciência, eu bloqueio mesmo. Você não vai mais conseguir comentar. Então a gente precisa entender que a gente precisa ter um mínimo de etiqueta. Mesmo na internet. Não ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Muito obrigado. Aí, ó. 50 vezes. Poluiu a parada toda aqui com 50 mil perguntas. Pô, Jean. Vacilo. Ó, a patroa apareceu aí. E tá na área. Beijo, meu amigo. Aí, o Matheus tá dizendo. Prepare-se pro teste de lápis dos esportes. Igual o Kouros. Pô, quanto tempo eu tô atrasado nesses comentários? Tô 20 minutos atrasado. É, preciso dar um... Preciso dar uma atualizada aqui, né? Guilherme de Souza. Teste do contratipo do Pure Havane. Vou testar. Já, já. 90. Tô usando o perfume da Avon. Porque a esposa ganhou um. Mas meu sonho é conhecer algum da In The Box. Por enquanto, tento pelo menos um Far Away Royale da Avon. Eu tô com esse Far Away Royale lacrado. Márcio Silva. Queria um perfume seu de presente. Cara, de presente meu que você vai ter o conhecimento que eu compartilho. Eu não tô aqui pra dar perfume pra ninguém. Uma vez uma pessoa ficou enchendo meu saco me pedindo perfume. Me pedindo perfume no Instagram. Eu até bloqueei a pessoa. Gente, não sou a fábrica de perfume pra ficar dando perfume. Tá? Eu tô aqui compartilhando meu tempo e meu conhecimento com vocês. Não vou... Não dou perfume. Não solteio perfume. Vocês não precisam ficar me pedindo perfume porque eu não vou dar perfume pra ninguém. José Walter. Essa lista de perfumes que você precisa conhecer achei muito legal. Simples e direto nos traz informações sobre a fragrância. Então, tô empolgadão pra falar disso. Alisson, você tem os contatos, senhora velaneda, pede contratipo do Givenchy, Verde Resistível e do Clipping, do Boticário. Pô, eu tenho o Clipping aqui. Mas eu acho que ele é do Oxidon um pouquinho. O Verde Resistível eu tenho também. Vou falar com ele. Mas é porque, sabe de uma coisa, o Cryptomite já é bem parecido com o Verde Resistível, sabia? O Cryptomite... O Cryptonite, inspirado no Cryptomite, não foge muito. É muito melhor, obviamente. Mas não foge muito. Mas sei lá, vou trocar essa ideia com ele. Ah, fone que fode. Alisson, o que você acha do Prodigy da Nusiello? Excelente perfume. Vale a pena conhecer sim, tá? Caraca, gente, você poluiu a porra do negócio todinho, né, bicho? Desagradável. Brincadeira. Ah, 90. Mensagem para o Alisson. A casa local de Fiore ainda fabrica perfumes? Cara, parece que a local de Fiore tá falindo, né? Luan Braga tá perguntando. O burrifador de águas da Natura não encaixa no 4711? Não, eu tentei. Eu tentei usar esse aí, não encaixa não, infelizmente. Aí, ó. Fernandão já falou. Tem gente flodando direto, vai ganhar um bloco. Espero que tenha ficado esperto aí com o seu recado. Queria um nacional mais barato. Direto agora tá pouco. Alisson. Caraca, bicho. Porra, Jean. Não foge, gente. Sinto muito. 50 mil. Sem noção, velho. Ocultar os olhos do canal. Aprender a ter mais educação. Internet... Internet não é bagunça, não. Porra. Fica flodando 50 mil vezes a mesma pergunta. Pronto. Não comenta mais. Pode não... É bom que você aprende pra vida aí. Eu tenho mais educação daqui pra frente. Levi Rodrigues. Nossa, esse perfume eu testei. Achei muito fraco pelo preço que cobra. Aí já faz tanto tempo, Levi, que eu nem sei de qual perfume você tá falando. Mas repete aí o que a gente fala. André Gomes. Comprei o Mercedes-Benz Select por indicação de você e adorei. Tem os dois. Pô, que bom, cara. Eu também amo a linha Select. Gil Lu. Olá. Chegando até meus 15 anos, só conheci um desodorante chamado Alma de Flores. Aí comecei a usar amostras da Avon. Pobre da dona Fátima que me atirava pedindo amostras de 50. A Avon é bom pra começar. Aí, ó. Ah, sei lá. Há cinco minutos atrás, dez minutos atrás, o Fernando já tava pedindo pra eu bloquear o vacilão aqui. Que ficou flodando. Ai, ai. Todo mundo falando. O cara não ouviu. Aqui, ó. O Gilu fez um comentário importante. Tem ricos que usam Avon de boa e pôr, mas pisou um Avon. Cara, eu acho que no momento que a gente tiver mais tempo em outra live, eu quero discutir essa questão da temática perfume de rico. Tenho coisa de sobre esse assunto. Mas não vai ser agora que a live tá acabando. Eu tenho muito perfume pra experimentar. Eu achei, inclusive, que eu vou ter que deixar os outros TED Lápidos pra live da semana que vem. Tá? Porque eu não posso passar muito mais tempo nessa live, não. Que a bateria vai acabar. Vladimir mandou dois contos pra gente. Muito obrigado, Vladimir. Boa noite. Alguma opinião sobre Hout Perfumes? Cara, eu tenho a primeira versão do Malabar aqui. É um perfume com nota de íris excelente. Tá? Eu não sei se essas novas versões são tão boas. Eu imagino que tenha mudado pra melhor. Então, pelo menos o Malabar, eu acho muito bom. É muito bom, sim. Parece que tá na promoção aí. Eles tão liquidando, né? Então, recomendo. Pelo menos o Malabar eu recomendo. Os outros eu não conheço. Tá? Alex Menezes. Mercedes Benz Club Black. O que você acha desse perfume? Cara, tem o Clube Black. É o Clube Black? Não. Não. O Clube Black eu não conheço, cara. Não, não. O Clube Black eu acho que eu conheço. Deixa eu ver aqui a foto. Mercedes Benz Club Black. Acho que eu já fiz resenha deles, foi o que eu tô pensando. Ah, sim. Mercedes Benz Club Black. Tá aqui. Recomendo, tá? É um perfume baladeiro. Tem uma nota de baunilha muito gostosa. Muito bem feita. Particularmente, ele é um pouco doce demais pra mim. Ele passa um pouquinho do limite do doce. Mas é uma baunilha muito bem construída. Perfume pousando à noite? Bom. Recomendo. Tá? Se você tem problema com perfume doce demais, pra mim passou do ponto. Mas ele é bom. Aqui, ó. O Matheus tá dizendo o seguinte. Resina de aberto igual a Pinheiro. Um pouco balsamo cadocicado. Pô, Matheus, muito obrigado aí pela informação. Tá? Jéssica Souza, consultoria. Boa noite. O que você acha do Coffee Man Fusion do Bocard? Coffee Man Fusion, pra mim, é o melhor Coffee. Na verdade, o único que salva. Dos que estão em linha. Eu só gosto do Fusion. O único que eu mantenho aqui. Eu tenho um Paradiso também, porque é descontinuado. Mas assim, o resto de tudo eu desapeguei. Não tem nada que eu gosto da linha Coffee. O André tá perguntando se eu prefiro o Avon Black Essential Hot ou Intense. Ah, cara. O Black Essential Hot é fora de série. Aquela notinha de tabaca maravilhosa. Gente, tão me perguntando aí do Pornuí, do Altamir, mas já tá faltando 10 minutos de live pra gente. E eu tô atrasado aqui. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Vamos no diesel. Vamos no diesel. E se der tempo eu falo de mais um. Tem o diesel e tem o Insurrection ainda pra gente falar. Eu preciso falar dos dois antes de serra e tentar responder todo mundo. Ué, esse diesel for life não vinha na capinha de couro? Não entendi. Será que eu comprei uma versão diferente? Outro é toalete por homem. Eu sempre achei que ele vinha na Bottle With Poach. Ah, Bottle Without Poach. Tá escrito aqui. Esse aqui vem sem o saquinho de couro. Não sabia. É foda-se também. Pra mim isso não faz diferença. Dizem que ele tem uma nota de frutas vermelhas, aquecida, ambarada, que é muito boa. Bom finalmente estar conhecendo esse perfume. Cara, ele tem um cheirinho sintético de bala. De couro feio. Mas um pouco amadeirado, bem masculino. Tô suspeitando que esse perfume tem... Será que esse perfume tem anise estrelado? Será que é o drop de anise que ele tá me lembrando? Diesel, fuel, for life. Pra grande. 2007. Ah, tem anise aí, ó. Tá dizendo. Tava sentindo uma coisa de anise aqui. Anise, toranja, framboesa, lavanda, notas amadeiradas e heliotrópio. Não sei o que dizer desse perfume ainda. É agradável. E parece ser fácil de usar. Mas confesso que essa nota de anise, pra mim, ela... Tem que avaliar com mais calma e mais carinho, tá? Não diria que é um perfumão. Que entra pra minha lista de topzeiras. Lista de topzeiras, não. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma hora eu testo ele com mais calma. Tá? Fiquei um pouco triste não ter o saquinho de couro, mas foda-se. Acontece. Vamos tentar dar uma agilizada aí nos comentários. Pra gente poder encerrar com o Insurrection. Wild 2. Já que a gente só tem mais sete minutos. E, caramba, deu uma pulada aqui. Porto Chá de Alisson. O que você acha do couro silva? Testei ele há muito tempo atrás. Ele, pra mim, é um perfume bem bruto. Se eu não me engano, é maçã. Maçã com baumilha. Eu também tô devendo há muito tempo fazer uma live falando de couro. Vou fazer. Vou falar do couro silva. Vou falar de bó e couro silva. Eu, assim, não usei o suficiente pra poder testar. Mas ele é um perfume mais bruto. Um perfume doce, bruto, explosivo. De ótimo desempenho. Isso vale a pena? Ah, eu não sei. Não posso dizer ainda. Mas ele é barato, né? Ivan Wanus. Acha o Boazer Rouge da Condé mais masculino ou feminino? Cara, eu não sei o que dizer do Boazer Rouge. Porque a experiência que eu tive com ele foi muito negativa. É um acorde que me agrada? É. É um acorde que me agrada. Mas eu tive experiências a ele com a patroa. Achando que ia ser um perfume romântico. Porque eu ia arrasado e tonar. E ela esculachou o perfume, bicho. Fiquei muito triste. Não foi o perfume sensual que eu imaginei. Ela não gostou. Ele me parece muito exótico. A ponto de... Nem que é um perfume compartilhável. É um perfume... Assexuado, sabe? Muito... Muito assim... Sofisticado. Muito espalhafatoso. Muito espalhafatoso. Meio cafetão. Sabe? Mas assim... Eu não sei dizer, cara. Ele é bem... Bem exótico. Eu não sei dizer se ele é mais masculino ou mais feminino. Marcelo Arrocedo. Estou aos poucos fazendo uma coleção de Essencial da Natura. Mas o estilo é tão fraco que a projeção não é estilosa e sim medonha. Mas coleção é uma coleção. Estilo? Estilo é o cinza, né? Ah, cara. Eu tenho resente gaça do estilo. Eu tenho a versão antiga dele aqui. Se a sua é a versão nova, eu não sei se ele mudou de novo. Eu estou para comparar os dois aqui. Tem mais de ano. Mas... Enfim. Para mim não está entre os melhores, mas não está entre os piores também. Santiago Colombo. Esse ano terá mais Masterclass? Cara, eu estou esperando aí as Masterclass voltarem. Estou, inclusive, sem resposta. Tenho até que tentar entrar em contato com o Fábio. Estou esperando aí a nova programação das Masterclass. E vou estar perguntando se o Curto Lebo não tinha. Desapeguei. Mas Ferreira está dizendo. Comprei a 300km Nitro, excelente. Eu quero fazer um especial falando mais da linha. Eu não lembro, assim, de cabeça. Acho que os dois que eu falei. Foi o Surfer e o Gamer. O Nitro acho que eu tenho aqui. Talvez eu tenha até... Aí, ele está falando que eu indiquei. Que eu indiquei na live. Nem lembrava. Mas acho que foi um dos que eu gostei na live. Que bom que funcionou para você. Espero que você tenha comprado. Nossa, passe na mão também. E aí, camarada Alisson. Me diz qual o melhor State of Mind para você. Cara, eu fiz uma live de State of Mind junto com o Rodrigo. Que ele é o diretor olfativo lá da Excellence. Tá? E teve uns State of Mind que eu gostei muito. Qual que é? Não lembro. Entra lá na live que honestamente eu não lembro qual foi que eu gostei. Há muito tempo que eu não mexi mais com isso. Ângelo, estou curioso no Faroe Royale. Vou ver se minha cunhada... Eu tenho que fazer um vídeo falando do Faroe Royale. Estou com os três Faroei aqui. Vou testar ele para você. Vou chamar a patroa para testar. André Pereira. Ah, de socorro. Sinto muito saudade de um perfume da linha Musk. A boca foi descontinuada. Que é o Vulcan. Cara, eu tenho ele para venda aqui. Se você quiser, me procura aqui. Eu estou com os Musk aqui para desapegar faz um tempão. Qual substitui eu não sei. Mas que eu tenho um Vulcan para vender, eu tenho. Só me mandar a mensagem lá no Instagram. Paulo Fernando. Quando vai sair o vídeo sobre a Masterclass de Nishane? Cara, em breve. É uma das que eu quero falar muito em breve. A próxima vai ser a Água de Parma. Que eu já testei. Que eu já estou falando e tal. E ainda não consegui. Era para ter saído em dezembro. Não saiu. Vai sair agora em janeiro a Masterclass de Água de Parma. E a de Nishane eu acho que vai ser uma das próximas. Eu quero muito falar de Nishane também. Que é uma casa que eu gostei bastante. Júnior Souza. Comprei o Capone por sua indicação. Que bom que você gostou. Fico feliz. Gente, eu fico sempre muito feliz quando vocês falam que compraram por minha indicação e eu gostei. Na verdade eu não indiquei. Eu resenhei. Falei que o perfume é bom. Indicar é muito pessoal de cada um. Que serve para um ou para o outro. Mas enfim. O que importa é que funcionou. Guilherme, faz o vídeo para perfumes com saídas noturnas para homens acima de 30 anos. Quero comprar um perfume nesse perfil. Mas a indicação dos outros youtubers são muito doces. Pô, eu ia te recomendar o Select Night. Mas talvez o Cardamom desande um pouco. Mas eu ainda acho que vale a pena você tentar pelo menos um decantezinho do Select Night. Que pode ser que funcione. Mas ele já é um pouco mais doce também. Não é tão doce, enjoativo. Mas ele é um pouquinho doce. Mas está anotado a sugestão. Lucas Granucci. Foi uma loja da Natura que ainda tinha humor à vista para vender. Mas já acabei comprando. Vou me arrepender de humor à vista? Jamais. Jamais. Até porque se você quiser vender. Tem gente que vai pagar muito mais caro do que você pagou nele. Ivão Matias. Boa noite, Alisson. Você acha que as casas de perfumes aqui do Brasil deveriam criar novas linhas. Ao invés de ficar criando um monte de flunker. Eu acho que as casas de perfumaria do Brasil precisam lançar menos perfume. Ela tem lançado muito perfume. Eu não tenho nada contra os flunker. Principalmente da forma como o Brasil. Trata dos flunkers. Que é fazer flunkers horizontais. Essa coisa de ficar fazendo flunker vertical. Eu acho um saco. Tipo. Ah. Savage. Savage ADT. Savage ADP. Savage Parfum. Savage Colony. Logo saiu um Savage Colony também. Colony Intense. Né. Eu acho uma bosta. De ficar se fazendo. Agora vai sair. One Million Elixir também. Se eu não me engano. Estrada de Parfum. Uma coisa assim. Isso eu acho um saco. Tá. Agora. Como a Natura faz. Como o Boticário faz. Eu acho legal. O problema é que fazia excesso. Tá. Então eu não acho que deveria. Criar nova linha sempre é bom. Mas assim. Criar nova linha tem que ser sempre uma coisa que vale a pena. Não é uma coisa interessante. Gabriel Cavallini. Tá perguntando se conheço o Alien de Mugler. Se tornou um dos meus favoritos da coleção. Diferente de tudo que tem. Gente. O nosso tempo venceu. Não sei se vai dar pra responder todo mundo. Mas. Eu tenho que pelo menos testar esses perfumes aqui. Tenho que testar aqui pra falar pra vocês. Olha só. Olha. Isso é um contratipo. Mas pô bicho. Olha o luxo que é essa caixa. Contratipo de luxo, né? Olha só esse acabamento. Não é um acabamento que você vê todo dia. Tem até uma fitinha aqui. Não sei se é pra prender. Não sei. Mas cara. Que acabamento espetacular. Reiane Tradition. Made in France. Deu até vontade de comprar mais Reiane agora. Sei que eles tem vários contratipos bons. Será que ele está à altura do Puravani? Se tiver eu vou ficar muito feliz aqui agora. Que eu amo o Puravani. Puta que pariu, bicho. Que perfume maravilhoso. Eu não sei se é igualzinho. Mas a lembrança, a memória afetiva que ele me traz. É exatamente aquela lembrança do Tcherny Mugler, tá? Do Puravani. Maravilhoso, maravilhoso. Couro, mel. Couro não. É tabaco, mel. Ah, que delícia de perfume. Meu Deus do céu. Estou muito feliz. Esse perfume é muito bom. Entendeu? Estou até babando aqui. Até uma babada. Será que tem as notas dele no Fragrante? Insurrection Wild 2. Cara, que delícia de perfume. É uma pena que esse perfume é difícil de achar. E você acha que é caro, mas vale a pena. Nem testei ainda, mas vale a pena. Só pelo que eu já senti. Vale a pena. Vamos ver aqui, ó. Tabaco, mel, baunilha, notas especiadas, fava tonka, cacau, notas amadeiradas. Maravilhoso. Lembra, lembra sim. Lembra sim muito o Thierry Mugler. É uma opção muito interessante. Caraca, bicho. Se tiver a oportunidade de comprar esse aqui, não pense duas vezes. Isso aqui é muito bom. Estou muito feliz. Agora eu estou feliz. Não vou encerrar essa live feliz. Vou tentar dar uma passada aí para responder o resto da galera. Mas... Hoje eu estou feliz. Você está feliz? Vamos lá. Deixa eu tentar responder. Alex Menezes. A Armani Code Absolua é um perfume bom para uso noturno? Não tenho. Tenho o Gold. O Gold é. Conhece o Higher Intense da Dior? Fiz uma live especial falando de Dior e experimentei ele. Não achei grandes coisas não. Depois você dá uma olhada lá. Quais os melhores perfumes da Nuna Cielo? Tem vídeo no canal de perfumes da Nuna Cielo. O que você acha do Toy Boy? Tem vídeo do Toy Boy. O que você acha dos perfumes Essencial Wood, Records, Alma e Malbec Signature? Tem qualidade de nicho? Tem vídeo falando desses perfumes também. Tem qualidade de nicho. É uma coisa muito discutível. Ele precisaria de mais tempo. O Fernando está perguntando. Que perfume inspirado é esse na caixa? Você está falando desse aqui? Se é desse aqui, é no Puravani. Não sei se é esse. Se for algum outro, você fala aí. Mas esse aqui é Puravani de Thierry Mugler. E acho que é o único inspirado que eu falei aqui hoje. Não tem nenhum outro. Acho que é esse, né? Se for. Se não tiver respondido, você fala aí. Esse contratipo não é o Patioli da Mugler? Esse aqui? Não. Esse aqui é o Havani, tá? Maravilhoso. Paixonines, por favor. Muito feliz. Muito feliz. Cara, que delícia. Perfume pesado, tá? Perfume pesado pra noite, pro inverno. Não é perfume fresco. Meu Deus do céu. Ó, gente. Esses dois aqui de Ted Lapidus, eu vou guardar pra gente conhecer semana que vem. Que eu vou fazer a live de Ted Lapidus, tá? Agora, só pra terminar de responder quem chegou aí por último. Isso aqui é a recomendação do mês, do ano, da noite. O Insurrection Wild 2, de Rayane, que é inspirado em Thierry Mugler, Puravani. Puravani é maravilhoso. E esse aqui também é. Puravani você não acha mais. Esse aqui você ainda acha. Se você achar aí, vale dar uns 400 pontos nele? Vale. Quer dizer, calma. Calma que eu tenho que avaliar se ele tem. Mas eu acho que tem. Mas ele é muito bom. Se tem de todos os perfumes aqui que eu cheirei hoje, esse é show de bola. Beleza, gente. Beleza. Fernandão, não sei se tá respondido. Se não tivesse, me manda um direct lá no grupo, tá? Que eu te respondo. Se eu não solucionei sua dúvida. Mas bom, gente. Ó, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Muito obrigado pelos superchats. Ó, até tocou o interfone aqui. Não sei se vocês ouviram. É a janta chegou. Tá? Deu a hora de nós encerrarmos. Muito obrigado. Muito bom estar de volta aqui conversando com vocês. E é isso. É isso. Bom descanso pra vocês. Cuidem-se. Cuidem-se que os nossos problemas não acabaram. Se a gente não for responsável e consciente. Dois mil... Não ruim quanto dois mil e vinte e um. Tá? Cuidem-se que eu quero... Então, um abraço pra vocês. E até amanhã. Que amanhã eu devo... ...de mais uma matéria prima. Beleza? Até mais. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.